Muito bom dia, postador, pra você, olê, olá, lá, sexta-feira, dia 5 de março, às 8h10 da madrugada, estou aqui eu com o meu cafezote, espero que você também esteja, e sim, a xícara e a lisa, por quê? Porque eu tô com preguiça de levar as canecas, é verdade, as canecas estão ali, o detergente está do lado, e até agora não entendi por que o detergente não, magicamente, já lavou as canecas. Enquanto ele tenta fazer isso, eu vou aguardando e usando as que sobrou, beleza? Eu já quero te presentear, hoje é sexta-feira, eu tô ligado que você tá louco pra sair, tomar varas, encher a cara, você não pode, porque você está trancafiado de lockdown, então eu vou fazer a tua felicidade. Eu ganhei uma camisa muito bonita da EcoPace, na verdade, da Ivalet Optimizer, que é parceira da Eco e a minha parceira, então tá aqui, olha que camisa bonita, tá? Engraçado até porque eu liguei aqui o green screen, então vocês estão vendo com fundo, tudo que é verde tá ocultando, então parece que a camisa é o muro, né? Que top. Aqui atrás, camisa da Ivalet Optimizer, bem bonita. Sabe aquelas camisas do FIFA Ultimate Team, cara, aqueles uniformes? Então ela tem aqui, ó, EcoPace aqui do lado, e aqui do outro lado tem Neteller's Crew. Tá muito massa, porque o efeito de luz tá ligado, então tudo que é verde ele tá ocultando, como se fosse um muro. Deixa eu ver se eu consigo desligar isso, mas eu acho que não dá não, peraí, deixa eu ver. Ah, dá sim. Pronto. Camisa tá aqui na minha mão, ó, bem bonita. É uma camisa de material de futebol, tá, galera? Então, parece aquelas camisas do FIFA mesmo, pra bater uma bola, é muito louca. E eu ganhei várias aqui, então quero te presentear aí. Você que é meu parça, tá sempre comigo pelas manhãs, né, cara? Então assim, acordou de mau humor, o café não tava na mesa, a sua mãe não te acordou com beijinhos, não tinha pão de queijo pronto, vem pro Bom Dia Apostador, já ganha um prêmio e tal. Como é que faz pra concorrer, Danilão? Seguinte, não precisa se inscrever em nada hoje não, tá? Você vai comentar aqui, eu quero concorrer à camisa. Pronto. Nosso querido, maravilhoso Raulzito vai planilhar depois a galera que comentou aqui no vídeo e vai fazer o sorteio lá no canal, uma camisa dessa aí, beleza? Olha que legal, hein, cara? Que bacana. E aí vamos lá, né? Hoje nós temos... Deixa eu... Vou compartilhar minha tela, só segura aí rapidinho. Hoje nós temos muitos jogos da Premier League, tá? Hoje não, no final de semana. E a agenda dessa semana no canal foi muito corrida. Por isso, eu não gravei aí muitos vídeos falando da Premier League, né? Não tem vídeo da rodada. Então eu vou falar um pouquinho hoje no Bom Dia Apostador sobre os jogos da Premier League, tá? Só um agradecimento, foi muito legal a live ontem. Quem colou comigo aí, foi muito bacana a gente ter conseguido acompanhar o jogo do Spurs. É como eu digo muito, cara, o resultado deu de menos, tá? Nós tivemos green aí, foi bem legal, mas isso não importa. O que importa é a nossa atitude de aprender. Todo mundo que deu um passinho à frente, que estava na live ontem, a gente chegou a ter 680 pessoas em determinado momento, às 3 horas da tarde. Se eu faço essa live à noite, a gente tem 3 mil, então. Então, obrigado, galera. Obrigado mesmo, de coração. Vocês são demais, foi muito da hora. Nós exercitamos ali cobertura, a galera pirou. Recebi vários e-mails, Instagram, pessoal apaixonado no conteúdo. Valeu, mano. Isso daí que me empurra realmente para a frente, para ter mais vontade de gravar cada vez mais para vocês, tá? E aí vamos lá, então. Bom, eu estou com a Panther Place aberta aqui desse lado e estou com a Ruscord aberta aqui. Vou falar um pouquinho sobre os jogos da Premier League. Não vou ser tão detalhista como eu sou normalmente, tá bom? A gente tem Burley e Arsenal, né? A gente tem o Burley aqui na 15ª contra o Arsenal, que está difícil, né, mano? É só tropeço do Arsenal em décimo lugar. Danilo, o que você vê nesse jogo? A linha está correta? A linha está correta, tá? O Arsenal, mesmo fora de casa, ele pode ser considerado, sim, favorito para esse jogo. Estou falando dessa partida aqui, tá? Quem não está conseguindo acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, não é uma equipe, assim, que merecia um menos um, né? Normalmente, quando você gosta do menos 0,75, é porque a linha deveria ser menos um. E não é o caso aqui do Arsenal e Burley. Muito pela inconstância do Arsenal aí. Caraca, que café que está gostoso hoje. Vou fazer vontade para vocês aqui, ó. Olha lá. Olha lá, Maôê! Olha lá o cafezinho. Que delícia. Aí, a gente tem Sheffield e Southampton. Southampton aí, aquele time chato, burocrático, que quando eu falo que ele não vai perder, ele toma 9. Então, tirando isso daí, está tudo certo. Sheffield vai enfrentar o Southampton. Sheffield lá embaixo, mas ganhou a última, né, cara? Ganhou bem, ganhou do Aston Villa. Uma equipe que está ali em nono lugar. Vai enfrentar o Southampton, que vive uma fase terrível. Jogo para você se afastar. Se afastar totalmente. Não tem coerência. Se a linha está corretinha, apertadinha, vaza, vaza, mano. Vai para outra partida. Não caça pelo em ovo. Ah, Danilo, mas é o único jogo que eu estou acordado no horário. Eu queria muito assistir esse jogo para apostar. Eu quero torcer. Se você quer torcer, você vai lá, abre uma cerveja, assiste o jogo, abre e toma um suco de laranja, alguma coisa, legal. Não é para botar o seu dinheirinho em jogo, né? Canal de amador, canal da galera que não está nem aí para o seu dinheiro. É outro. Aqui no nosso canal, a gente tenta te fazer o teu rico dinheirinho valer. Então, não faz isso, tá? Jogos que você não tem bet, especulativo, vazare, tá bom? Então, Aston Villa e o Wolves. Que bom esse jogo, hein? Esse jogo deve ser bem legal, tá? As duas equipes têm uma maneira de jogar muito próximas. E, aliás, elas estão próximas na tabela. O Aston Villa começou o campeonato se impondo mais. Parece que a equipe perdeu muito gás. E agora, o Aston Villa joga mais, não na defensiva, mas joga mais na retenção. Naquele pace mais baixo e aproveitando mais a faixa central do campo. O Wolverhampton era uma equipe que, na temporada passada, tinha, por exemplo, o Adama Traorei e o Raul Jiménez voando. Essa temporada é outra pegada. O Wolverhampton mudou. É uma equipe bastante mais conservadora e que vinha de muitos bons resultados, né? Já não perdia há cinco jogos até ser derrotado pelo Manchester City na última rodada. Normal, né? A equipe que lidera o campeonato por 14 pontos de frente. Eu acho, assim, tem um pequeno valor nesse mais 0,25 do Wolves. Mas é pequeno, né? Eu acho que, assim, a linha era mais 0,25 mesmo. Mas a odd está um pouquinho deslocada. Não, vou até botar a tela grande aqui. Não é o suficiente para eu entrar ainda, tá? Nossa, Danilo, mas como assim, velho? A linha está deslocada e você não vai entrar. Mas que cacete que é esse? O cacete é o que é o seguinte. Nem todo valor é preciso apostar. Nossa, mas também tem isso? Tem. Vou fazer uma reflexão com vocês sobre isso no final desse Bom Dia Apostador, tá? Nós vamos falar por que nem todo valor é valor. Segura aí que é um assunto bem legal também, tá? Vamos lá. Você vai gostar de ouvir isso. Brighton e Leicester. Brighton aí, DNB contra o Leicester, DNB. Olha, o Leicester poderia ser mais favorito para esse jogo. Significa que vai ser vida fácil? Não significa, tá? O Leicester é uma equipe que desaponta muitas vezes. Ontem lá no Bom Dia Apostador, não me lembro quem foi, que falou assim, pô, depender do Leicester e do Tottenham é F. E é F mesmo, cara. São equipes que não conseguem, muitas vezes, liderar placar quando a gente precisa. Porém, porém, quando eu abro as instalações, eu vejo desfalques dos dois lados. E os desfalques do lado do Brighton são mais pesados, na minha opinião, tá? Esquerdo, o Andoni, o Marte, o Webster e o Lamptey, principalmente, com a dúvida do Connolly, são desfalques importantes. Quer dizer que o Leicester também não tem? Tem. O Praê, o Morgan, o Justin, o Barnes e aí as dúvidas do Ayuso Pérez, o Madison, que é importantíssimo, embora eu acho que vai jogar, e o Johnny Evans são sentidas. Mas o Leicester tem mais equipe para lidar com isso. O time do Leicester deve ter, e Renatio, eu não gosto desse jogador, espero que ele queime minha língua e faça 16 gols hoje, mas eu não gosto, eu acho ele fraquíssimo. O Jamie Vardy, o Ricardo Pereira, o Tillmans, o Ndidi, o Mandi, o Castanho, Suyunco, Fofaná, o Amartey. É um time que não é um time para brigar pelas primeiras posições, é um time que, na minha opinião, vai ficar aqui em quarto, quinto, vai oscilar em terceiro, mas não é um time para tentar Manchester United, Manchester City, não vai conseguir. Então, assim, cara, eu gosto desse DNB, não vou mentir para os senhores, eu acho que está legal por conta da odd, tá? Esse DNB, para mim, do Leicester, deveria ficar em 1,80, 1,85. Pô, agora, velho, eu tenho praticamente mais 0,25 na minha mão, ó. Eu estou ali batendo um 7,4 no mais 0,25. Então, não deixa de ser uma aposta ousada, tá, galera? É uma aposta ousadíssima, mas tem um pouco de valor, sim. Então, quem quiser pegar, eu acho que já está no range de valor aí. Você tem o maior de Manchester jogando em casa contra o menor de Manchester. Você tem o City versus o United. Um jogo bem complicado e tem uma cara, tem uma cara de quebra de invencibilidade do City aqui, tá? Por que você está falando isso, Danilo? É quase impossível, velho, uma equipe ficar tão na frente em tantos jogos, por melhor que ela esteja jogando. E aqui é um jogo duro. É um jogo duro, apesar das minhas brincadeiras aí. É um jogo bem complicado. O Manchester City não vai ter o Nathan Ake, vai ter o resto do time, o que é legal. O Manchester United tem praticamente um desfalque importante, talvez dois. O Pogba não joga. O Phil Jones, talvez, porque ele vinha entrando, mas não é o titular. E o Martial, que é duro. Então, deve ter um time bem forte ainda assim. O Fernandes, o Rashford, Cavani, o Daniel James, McTominay, Fred, Maguire, o Luke Shaw, Lindelof e o Ambi Saka. Time por time, eles são praticamente iguais, né? Você tem um grande superstar que é o De Bruyne de um lado. Você tem um cara que não é tão superstar assim, mas faz a função do outro que é o Bruninho. Você tem o Phil Foden de um lado, o James do outro. Então, assim, são equipes parecidas, né? Mas é um jogo bem complicado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Qual é a bet que eu quero fazer? Contra o meu coração, inclusive, é esse aqui, ó. Esse mais um e 25 do United. Cara, eu acho que já tá ficando exagerado. Por melhor que seja o City, por mais trator que ele seja, calma lá, calma lá, calma lá. Mais um e 25 aqui, na minha opinião, é muita coisa no clássico. E eu não tenho clubismo nenhum, aposto direto contra os meus times do coração, que é o Timão, o Coringão, só pra constar, e o Manchester City. Então, eu acho que estamos aqui com um valorzinho do lado do United, tá bom? Temos Tottenham e Crystal Palace. Olha, o Tottenham sofreu fora de casa, hein? Que difícil que foi esse Green Ops, mas veio. E o Crystal Palace que vem aí em decadência, né? Já não ganha dois jogos. Na verdade, não vem tanta decadência assim, né? Nos últimos seis, tá dois, dois, dois. Dois empates, duas histórias, duas derrotas. O Tottenham é uma equipe bastante interessante, mas pode ter um pouco mais de dificuldade nesse jogo. Eu não faria esse menos um e 25, não. A linha tá certinha, na minha opinião. Passa isso aqui. Até porque o Tottenham tá bem cansado desse último jogo aí, hein? Temos um Chelsea Everton, que também deve ser um belo jogo da rodada. Eu tinha ido no ambas marcam do Chelsea na última partida diante do Liverpool, não bateu. Eu acho que esse aqui é um jogo que pode bater sim, tá? Então, o ambas marcam aqui me chama mais atenção, pagando bem alto. 2.05 aí, pra mim, tá deslocadinho. E no último jogo, a gente tem o West Ham e Leeds, pra mim, tá bem posicionada essas odds. Menos 0.25 pro West Ham, é isso aí. Nada a ser feito, tá? Então, esses são os jogos da Premier League, beleza? Tem outros jogos aí, obviamente, no Campeonato Paulista, Estadual, mas não dá pra falar tudo no mesmo vídeo. Senão, a gente perde o sentido do Bom Dia Apostador. E aí, eu queria fazer uma reflexão aqui pra gente finalizar essa semana, finalizar essa sexta-feira. Eu até falei um pouquinho agora no vídeo. A hora da golada do café, eu espero que vocês aproveitem pra fazer junto. Toma com vontade mesmo. Muita gente fala assim pra mim, Pô, Danilo, que nem um exemplo que eu dei aqui, tá? A odd justa, pra mim, era 1,80. E aí, eu tenho 1,88, por exemplo, e eu digo pra você que ainda não é valor. Aí, eu falo, pô, não é que não é valor. Tá desajustado, mas eu ainda não faço aposta. Aí, você fala assim, pô, mas por que, Danilo? Por que que... Pô, se é valor, é valor, cara. Se é valor, não é especulativa. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você é máquina, robô, que não possa cometer erros? Não. Você não é, eu não sou, ninguém aqui no planeta Terra é. Só o cara lá de cima, talvez seja. Nós não somos. Então, pensa uma coisa comigo aqui. Quando você analisa o preço de um evento, significa que você está colocando dentro dessa probabilidade que você criou essa porcentagem, que vai virar preço, não é isso? Porque primeiro vira porcentagem, depois vira odd. Quando você chegou nessa conclusão, você avaliou vários critérios. Então, por exemplo, eu avalio mais ou menos 8 a 10 critérios. Entre eles, força técnica, força tática. Aí, eu consulto o meu power ranking. Eu olho lá, desfalcas, uma série de coisas. Você vai olhar mais ou menos 8 a 10 coisas aí para você chegar num preço. Aí, eu te pergunto, será que não existe uma chance nessa hora que você está analisando de você ter cometido um erro? Você ter deslizado? Então, por exemplo, eu considero que, sei lá, vamos pegar o exemplo do United. O Phil Jones não é tão importante assim. Então, eu tiro um pouquinho, quer dizer, eu não tiro o peso dentro das probabilidades dele jogar. Só que, na realidade, eu posso ter cometido um erro ali. De repente, ele está sendo muito mais importante para o United do que eu acho. Então, em vez de eu tirar tanto, eu tirei... Em vez de eu tirar X, eu tirei Y. Opa, então eu cometi um pequeno deslize no momento que eu fiz a minha fair line. Aí, um outro exemplo. Pô, no meu power ranking, por exemplo, o City tem um peso a mais de técnica. Aí, vamos imaginar que não deveria ter um peso a mais. Deveria ter um peso a. Pô, isso vai fazer diferença nas minhas probabilidades. Por quê? No momento que eu estou criando, construindo o meu preço dentro do meu sistema, ele está calculando matematicamente uma série de coisas. E aí, eu falo para você, pô, se você é ser humano e você pode errar, por que você vai ser tão rigoroso em pegar tudo que é valor? Então, por que eu deixo uma margem de 12, 15, até um pouco mais às vezes, tiques? Justamente porque eu quero ter uma gordurinha que essa gordurinha não me traia. Eu não quero ser traído pelo meu preço. Olha que conteúdo pesado esse aqui, basicamente. De verdade mesmo. Eu nunca vi ninguém falar isso aí nos canais do YouTube. Eu não quero que o meu preço seja um preço deslocado e que eu faça, eu cometa o erro de apostar nisso. Eu não quero isso para mim. Então, eu dou uma gordurinha. Eu faço isso. Então, é basicamente por isso que nem tudo que é valor é valor. Ou melhor, é valor, mas eu não faço. Então, eu crio uma margem de segurança. E aí que está... Voltou. Ah, eu gosto do 199, mas eu queria pegar 208. É por isso. Eu tenho uma margem de segurança e eu quero alcançá-la sempre que eu puder. Beleza? Galera, obrigado pela semana. Tá legal? Tá legal? Obrigado pela semana maravilhosa que vocês tiveram comigo aqui. Tem muita gente que está comigo no Bom Dia Apostador desde o primeiro episódio. Comenta aí, velho. Fala, pô, Danilão, eu estou com você desde o episódio tal. Me diz o que você está achando da série. Concorra aos prêmios. Seja feliz. Tenha uma semana aí, um final de semana muito abençoado na tua vida. Se proteja do Covid e a gente está junto de novo na segunda-feira. Beleza? Um grande abraço para você. A gente se vê no vídeo de mais tarde. Hoje tem live com o queridíssimo Chipster Pet. Ai, meu Deus. Vai pegar fogo uma live bem bacana. Cola lá e a gente se vê mais tarde. Tamo junto. Valeu.